Pois é, né? E a esquerda ficou assenhada nas redes sociais porque Fernando Haddad e Ciro Gomes se encontraram no Ceará no final de semana numa sessão de um festival de cinema sobre gritos de Lula Livre. Haddad está eufórico com o suposto resultado de uma pesquisa Datafolha divulgada hoje. Segundo o Instituto, se o segundo turno da eleição para presidente da República fosse hoje, Haddad seria eleito com 42% dos votos contra 36% de Jair Bolsonaro. Outros 18% votariam branco ou nulo e 4% não souberam responder. Em 28 de outubro do ano passado, no segundo turno da disputa, Bolsonaro foi eleito presidente com 55,13% dos votos, dos votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos. Haddad obteve 44,87%. E já que falamos dos Gomes, meses depois de chamar os petistas de babacas e afirmar ter sido bem feito a derrota do PT na disputa presidencial, Cid Gomes disse ao Congresso em Foco não ter nenhum problema em fazer uma luta comum com o partido de Lula. Aspas, o PT não é nosso inimigo, queremos nos colocar como uma alternativa progressista que não irá cometer os mesmos equívocos e erros graves que o PT cometeu. Só isso, o PT pode ser aliado? Pode, pode ser antes e pode ser depois. Quem dita a forma é quem lidera. Fecho aspas, esse foi o Ciro Gomes. Vamos lá. Agora eu queria falar do Fernando Haddad e também me incluir nesse comentário aí o que disse o Bolsonaro sobre a Folha, sobre a pesquisa do Datafolha. Ele não acredita, né? Coisa de Papai Noel e tal. Tem toda razão. O Datafolha, se o Datafolha decidisse a eleição, o Haddad estava lá. Está no Palácio do Planalto desde 1º de janeiro. Por quê? Porque o Datafolha disse, e o Ibope também, que qualquer... Disse durante semanas, a FIU e várias pesquisas, que qualquer candidato venceria o Bolsonaro no segundo turno. Repetiu isso aí o tempo todo. Até o Alckmin venceria. Então, o Bolsonaro tem motivos para debochar, sim, dessas previsões, sobretudo uma previsão feita há três anos da eleição. Se a eleição fosse hoje... Mas não vai ser. Não vai ser. E as circunstâncias mudam. Aquela história das nuvens. Você olha, estão de um jeito. Daí há pouco estão de outro. Não existe. E o Haddad tem que ficar contente com isso, porque ele tem que ficar contente com alguma coisa, né? O Lula livre não dá em nada. Eles não conseguem encontrar palavras de ordem. Eles combateram a reforma da Previdência sem dizer que reforma eles queriam. Ele é só o não, não, não. Apostam no quanto pior, melhor. Vem uma notícia dessa e eles festejam. Agora, ele também festejou a ascensão irresistível, entre aspas, dele, em 2018, quebrou a cara. Levou uma tremenda surra nas urnas. E vai levar outra. Por quê? Primeiro porque o PT não faz autocrítica. Eles ainda acham que o Lula é inocente. Eles acham que não houve o Petrolão. Eles acham que tudo é uma trama. A Lava Jato foi uma trama para impedir que o Lula disputasse eleição. Quem faz isso é maluco ou é muito malandro. E eu vou pela segunda opção para ser gentil. E aí, me entra o Cid Gomes, que é um homem esperto. E está dizendo isso, eu não sei por quê. mencionando uma possível aliança entre PT e o partido dele, que hoje é o PDT. O PT jamais abriu e jamais abrirá mão do número um da chapa. Se vier uma eleição presidencial, o candidato é do PT, eles não apoiam ninguém. O PT nunca vai aceitar o papel de vice, porque eles não conseguem engolir o papel de coadjuvante. Mas não conseguem. E mesmo de... Muito menos de figurante, pode ser. Então eles não fazem aliança e o Cid sabe disso. Ele está dizendo, não é nosso inimigo, é uma alternativa progressista. Ele, que é um vice do PT, pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso nunca vai acontecer e não vai acontecer. Diga, Zé. Olha, o Vitor é o seguinte, não tem eleições no ano que vem, nem neste ano, nem no ano que vem. Só em 2022, em outras condições, em outros tempos, que ninguém domina. Ninguém pode dominar essa carreira da vida. Então, assim, uma pesquisa assim só pode ser de brincadeira, diversão. Não é sério. O Augusto tem toda razão. É outro quadro, será outras circunstâncias. Isso está na moda, Augusto, uma modinha internacional, não é só no Brasil, não. E se? E se você nascesse mulher? E se você fosse um índio? E se o Obama fosse brasileiro? Eu acho que uma pesquisa dessa só pode ser parte dessa brincadeira internacional, né? Tipo aquele balde de gelo. Agora, e se você fosse petista? E se o Augusto fosse auxiliar? Não tem a menor condição. Essa história do Lula livre me provoca uma falta de paciência, uma irritação grande, porque isso não tem nada a ver com política. Isso não é política. O Lula está condenado juridicamente e foi através de um julgamento onde ele apresentou uma defesa, nomeou advogados e foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância e já está cumprindo pena no caso do Terriplex. Outra condenação, no caso do sítio de Atibaia, houve a condenação em primeira instância, aguardando a condenação em segunda instância, que pode sair até novembro. Essa condenação em segunda instância, quando ele começa a cumprir pena de outra condenação, a segunda condenação. A terceira ficou suspensa e que era o caso lá, também que é a condenação certa, que é o caso da compra do terreno para o Instituto Lula. Então, Lula livre como? Se alguém quiser fazer uma manifestação Lula livre, tem que contratar um advogado e juridicamente só existe essa saída. Que é o quê? Quer quebrar a normalidade democrática? Não há como quebrar isso. O Lula está condenado juridicamente e para ele sair tem que ser juridicamente. Isso está garantido. Agora, sobre a eleição, eu coloco isso aí, Vitor, naquela conta do e se? E se o Obama fosse brasileiro? Seria eleito? E se? Não faz sentido. Está longe demais. Bolsonaro está há apenas oito meses de governo. Tem ainda pela frente três anos e mais alguns meses. Olha só, o negócio do Lula livre é uma coisa muito louca que me lembra aquelas greves dos anos 70, 80, que você entrava naquela, é o PT, né? Greve até a vitória. Aí você só tinha uma opção, vencer. Tudo mais seria qualquer outra coisa, seria derrota. Aí você ficava ali, vinha o cansaço, acabava a greve, você não levava nada e acabava reivindicando apenas o pagamento dos dias parados. Agora nem isso vai haver com o Lula livre. Eles estão, Zé e Vitor, eles estão gritando Lula livre faz um ano. O cara está preso há um ano e eles ainda, quando não faz tanto frio em Curitiba, eles vão lá com aquela coisa de dar bom dia ao presidente, boa noite, presidente, que deve deixar o Lula irritadíssimo, porque você está dormindo e aparece um bando de malucos ali gritando isso e você sabe que você lembra que está na cadeia e que não vai sair.